Deixa eu te contar uma coisa realmente muito legal. Você sabia que devido à lei da prosperidade e à lei da alegria, quando você conquista alguma coisa ou quando tem vontade de fazer alguma coisa, você fica alegre só de pensar e essa energia de alegria tem o princípio do amor e esse amor é a única lei universal que vigora e permeia todas as leis potencializando e criando um campo interno para que você realmente progrida cada vez mais e mais, sem aumentar a sua frequência, desobstruir o campo, o que está te impedindo, você não consegue vibrar alto. Por isso, muitos dos meus alunos não passam pelos degraus, eles dão um verdadeiro salto quântico na mente, não é apenas um salto quântico, é uma mudança definitiva.